Olá pessoal, tudo bem? Amigos do Chile e da Argentina, sejam sempre bem-vindos. Senhoras que assistem o meu canal, o meu respeito. Então, vocês lembram quando a mãe precisava cortar uma carne e a faca estava meio cega e ela pedia então para amolar a faca? Faz muito tempo que eu não escuto isso, amolar a faca. Essa palavra amolar é derivada do sobrenome de um cabra lá pelos idos de 1812 que inventou ou criou ou estabeleceu uma escala de dureza para as coisas. Então a escala de dureza vai de coisas muito frágeis, muito moles, até coisas muito duras. Por exemplo, a primeira escala que ele criou ia do talco, aquele minério que usa para fazer aquele pozinho que bota no bumbum do neném, o talco. Até o diamante, que é o elemento mais duro que existe. Então era, se eu ver se eu me lembro, era talco, gipsita, calcita, florita, apatita, feudo espato, quartzo, topázio, coridon e diamante. Então, a unha, por exemplo, a dureza da unha, ela está entre a calcita e a gipsita. Ou seja, a unha, você consegue riscar a calcita, porque ela é mais mole do que a unha. O aço temperado, ele está entre o feudo espato e o quartzo. Então, o aço, ele vai riscar o feudo espato, mas não vai riscar o quartzo. O quartzo que vai riscar o aço. Então, o que é mais duro vai riscar o que é mais mole. Então, essa resistência ao risco ficou estabelecido nessa escala. Então, o que existia mais próximo das pessoas era justamente a pedra, que era mais dura do que o aço, que se usava para afiar a faca. Era a pedra de mó, que seu mó lá tinha estabelecido que era dura. Então, a mó lá é passar a faca na pedra de mó. Essa pedra de mó, que o pessoal chama que é pedra de afiar, tem no mercado de várias qualidades. Por exemplo, essa daqui é uma pedra de afiar facas e ela tem duas superfícies. Uma mais rugosa, que é a 120. E uma mais fina, que é a 320. Ou seja, você afia a faca do lado mais grosso, estabelecendo a geometria do fio, como é que ele vai ser desenhado. E do lado mais fino, você vai deixar o fio limpo. Quanto mais liso esse fio tiver, mais facilidade de cortar. Ele não vai enganchar nas fibras do que ele vai cortar. Então, por exemplo, hoje no mercado você encontra pedras de afiar de número 8 mil. 8 mil é o que existe de mais fino. Uma pedra dessa custa em torno de 200, 250 reais. A pedra de 8 mil é utilizada em restaurantes, na linha gourmet, onde eles precisam de facas muito afiadas, por exemplo, na culinária japonesa, onde precisa fazer fios, cortes muito finos do peixe. Então, essa granulometria é a mesma aplicada nas lixas. Por exemplo, a lixa d'água, que a gente sabe que é a mais fininha. Essa aqui, por exemplo, é a 400. Ou seja, o grão utilizado nessa lixa é mais fino ou menor do que o utilizado nesse lado mais fino, que é 320. Essa lixa, que é 1.200, ela vai ter um grão ainda mais fino, que é utilizada para superfícies praticamente de polimento. Então, lixa d'água vai até 4 mil. No mercado especializado de cutelaria, em grandes cidades, é possível que você encontre maior que 1.200. Mas cidades pequenas como a minha, você encontra o máximo a 1.200. Se você procurar no mercado ali, você vai encontrar essa pedra de afiar de número 8 mil. Então, se você pegar o grão de número 8 mil e for medir, você vai ter que usar uma medida que é mil vezes menor do que o milímetro. É chamada de micron. O micrômetro é a milésima parte de um milímetro. Então, o grão da pedra de afiar 8 mil tem 1,5 micrômetro. É o milímetro dividido em mil partes vezes 1,5. Vai dar 1,5 micrômetro a pedra de afiar 8 mil. Então, vocês conhecem o ímã, né? Difícil, né? Conhecer. Pois é. Esse ímã, que é um de magnetron, também encontro em alto-falante, é o chamado ímã de ferrite ou ímã cerâmico. Você vai me falar que para você afiar uma faca, você passa no fundo de um prato de cerâmica? Pois é. Significa que a cerâmica é mais dura do que o aço. Aí você diz, mas como? Se eu jogar esse ímã no chão, ele vai se quebrar? De fato. Ele é tão duro que ele não vai resistir o choque. Do mesmo jeito que uma faca temperada na água, ela fica muito dura. E se você bater contra uma pedra, você vai quebrar também a faca. Então, como é que a gente vai dizer que essa cerâmica, esse ímã cerâmico, é mais duro do que o aço? Eu vou poder utilizá-lo para limpar o fio de uma faca de aço. Simples. Do mesmo jeito da escala de mó. O material que é mais duro vai riscar o mais mole. E o mais mole não vai riscar o mais duro. Então, se eu pegar um aço de alicate, por exemplo. Ó. Vou ver se o ímã vai riscar. O ímã de cerâmica. Dá para ver? Riscou. Aí se eu tenho o ímã de cerâmica aqui. Vamos ver se o alicate vai riscar. Tem um risco? Parece, né? Mas não é não. Aqui, ó. Se eu passar o dedo. Ele desaparece. Então, o ímã de cerâmica, ele é mais duro do que o aço temperado. E vou poder utilizá-lo para limpar a lâmina de qualquer faca, de qualquer espada de aço temperado. E usei outra coisa. O grão que foi utilizado para fazer, sim. Algumas pessoas pensam que isso aqui é um ímã natural. Não é um ímã natural. Ele é fabricado. É artificial. Antes, ele era pó. E ele é colocado numa forma, esse pó. E o tamanho desse pó é de um micrômetro. Ou micrômetro, né? Ou seja, ele é 50% mais fino do que a pedra de afiar 8 mil. Em vez de você comprar uma pedra de 250 reais para afiar as suas facas ou a sua lâmina, você usa um ímã. Como é que eu vou prender esse ímã aqui no Maltesmeril? Na impressora, você encontra essas barrinhas dentro da impressora quando você desmonta. E elas têm uma borrachinha. Algumas dessas borrachas são molinhas e outras são mais rígidas, são mais densas. Essa mais densa, você pode retirar e utilizar para colocar na parte interna, para fazer um calço ou uma bucha, para esse disco de ímã funcionar. Ah, mas será que não vai gerar? Será que não vai deformar a borracha? Quando você colocar a borracha aqui dentro e você apertar dos dois lados, essa borracha vai se expandir e vai se prender às paredes internas do ímã. Tem um aqui que eu fiz. Ó. Essas arruelas estão pressionando, com a ajuda dos parafusos, essa borracha. E ela se expande aqui dentro e se prende à parede do ímã. Por que eu uso duas porcas? Porque uma vai travar a outra, né? O ímã está prendendo a ruela. Aqui, ó. Essa é uma borracha de impressora. Ah, você pode usar também uma... Uma... Um cilindro de nylon, um pedaço de madeira. Vai prender do mesmo jeito. Eu usei a borracha porque ela vai se ajustar perfeitamente aqui e era o que eu tinha à mão. Como prender isso aqui no Motosmeirio, vocês sabem, né? Já mostrei em outros vídeos que você usa dois mandris justapostos pela parte de trás. Um lado se prende ao eixo, o outro lado se prende à ferramenta. Aí você diz, mas eu vou usar só um imãzinho desse aí, vai dar? Vai, tranquilamente. Mas se você quiser, você pode fazer um grupo. Como esse aqui. Vai prender do mesmo jeito. Quando você encontrar essa borrachinha na impressora, num eixo de impressora, com pouca força que você colocar, ela vai sair do lugar. E você, juntando todas elas... Como eu fiz aqui, ó. E vou repetir. Só a borracha mais densa. Aí você pode usar também como uma ferramenta de polir. Mesmo que você não use uma cera, pra que ela faça o polimento, mesmo se usar nada, usar só a borracha, ela vai polir. E é bastante resistente. A gente vai ver daqui a pouco lá fora. Quando você encontra a borracha mais mole na impressora, você vai te prezar? Não. Por exemplo, essa roda aqui, que estava na impressora, ela tem a borracha mais mole, ó. E aí você pode usar ela também pra prender uma lixa. Por exemplo, como eu fiz aqui, ó. Como prender? Uma lixa, né? Um pedacinho. E você usa esparadrapo. Um pedaço mais grosso. Você dá uma dobradinha nele pelas costas, assim, ó. O ideal é que ele se encontre, né? Não fique sobrando assim, não. Mas vai servir. E aí você bota a lixa aqui. E aí você prende e pode usar. A gente vai ver lá fora também se funciona. Então é isso. Borracha de impressora. O imã. Que estava largado depois do surgimento do imã de neodímio. Você encontra nos HDs. É muito mais poderoso. O magnetismo dele. O pessoal largou esse imã mais fraquinho. Eu estava usando pra segurar as ferramentas. É bom também. Então é isso. Economia de 200 reais. O pessoal de cutelaria vai gostar. Vamos lá fora ver como ficaram as ferramentas novas. Valeu. O pessoal de cutelaria vai gostar. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.